Graças e paz, pastores e esposas, tudo bem com vocês? Passando aqui para fazer aquela convocação espiritual, aquela convocação santa. Na próxima segunda-feira, dia 5, às 20 horas, acontecerá mais um PG pastoral, conforme a nossa agenda regional. E dessa vez, o casal ministerial, o pastor Celso e a diaconisa Kedma, esse casal preparou algo muito especial para nós, numa parceria com o pastor Ismael Azevedo, nós vamos iniciar um projeto maravilhoso, construindo uma casa sólida, fundamentos e colunas. O pastor Ismael preparou esse material com muito carinho, com muita espiritualidade. Eu sentei com ele, num momento, ali na residência mesmo do pastor Celso, e ele me apresentou ali o projeto com muita paixão, com muito carinho. O pastor Celso já havia me falado, comentado sobre esse projeto, que estava conversando com o pastor Ismael, e que estavam preparando esse material, preparando esse projeto, e graças a Deus chegou o momento. Na próxima segunda-feira, nós vamos iniciar esse projeto em nome de Jesus. Queremos contar com a presença de todos vocês. Não faltem. É um trabalho muito especial. Vai ser bênção na sua vida. Vai ser bênção no seu ministério. Vai ser bênção para o casal, para a sua família. Então, esperamos vocês, segunda-feira, dia 5, pelo Zoom, mais um encontro, mais uma reunião com todos os pastores, mais um PG pastoral. Que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus.